Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burrê, sou professor de Direito Civil já há mais de 10 anos, dando aula em cursos preparatórios para concursos da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, cursos para delegado, para analista, judiciário, então venho aqui ao longo desses mais de 10 anos de experiência agora estar junto de vocês no CPI Uris, é uma honra muito grande fazer parte desse curso capitaneado pelo Samerage, que me convidou, já faço parte do corpo docente há algum tempo e agora muito feliz com a coordenação do Jailton Lopes, estar aqui no curso regular de analista. Tenho certeza que é um curso que se você acompanhar as aulas, fizer um bom material, fizer o seu caderno, utilizar o material de apoio, seguir todas as instruções, você pode fazer desse curso o seu melhor curso, é realmente mudar a sua maneira de estudar em relação com videoaulas. Estamos aqui fornecendo para vocês mais uma ferramenta e é isso que eu busco fazer em Direito Civil, porque você sabe que Direito Civil é uma matéria gigantesca. Então o que nós vamos fazer nas nossas aulas? Qual estratégia que nós vamos adotar? Bom, eu sei que você já tem o seu material de apoio, você já recebe o material de apoio, você também vai receber um sem número de questões para treinar e testar os seus conhecimentos. Então o que compete a nós aqui na sala de aula? Trabalhar aqueles pontos que são os pontos mais cobrados em concursos, analisando as provas anteriores, mas não apenas isso, trabalhar aqueles pontos que sozinhos vocês teriam dificuldades de aprender o conteúdo necessário para acertar uma questão. Então o meu critério é esse quando eu seleciono o que eu vou falar em sala de aula. Meu objetivo não é esgotar o assunto e passar correndo por todos os pontos, não. Fazer uma análise dinâmica, objetiva, daqueles pontos que mais caem, mas aprofundando quando necessário naqueles pontos que vocês costumam ter mais dificuldade, fazendo diferenciações, definindo bem os conceitos, dando exemplos. Por quê? Eu não preciso tentar esgotar todos os temas, porque você vai esgotar no seu material de apoio, nos seus exercícios. Então a gente deixa aqui para a sala de aula aquilo que costuma ser mais difícil. Então é importantíssimo que você faça o seu dever de casa. Não fique apenas fazendo o caderno da aula, mas leia o material complementar, faça os exercícios. E quando eu digo fazer os exercícios, não é apenas fazer, é estudar os exercícios. Analisar o porquê de cada alternativa. Por que a letra A está errada, por que a letra B está errada e só a letra C está certa. Se o fundamento estiver na lei, marca no código o fundamento, marca, melhor dizendo, o artigo no código, indicando que aquele artigo já caiu em questões anteriores, ou seja, quando você tiver que ler a lei, você pode voltar ali e assimilar e tentar memorizar, porque se aquele artigo já caiu, tem chance de cair de novo. E aí, vejam só, nas nossas aulas você vai fazer um bom caderno. Tenho certeza disso. É importante que quando você esteja estudando o seu material de apoio, complemente o seu material de apoio com as informações importantes do caderno, ou vice-versa, para você ir centralizando o seu conhecimento, formando um material único de estudo. Se você fizer uma questão que tiver uma informação diferente, te chamar a atenção num ponto, complemente o seu material. É assim que se estuda, você formando o seu próprio material de estudo. Isso é fundamental. Em direito civil, eu sugiro para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida na doutrina, não peguem cursos completos, doutrinas pesadas, porque não vai ser exigido isso de você na prova. O que vai ser exigido de doutrina, eu vou trabalhar aqui na sala de aula. Então, eu peço a vocês que prefiram os manuais volumes únicos, as sinopses, livros mais enxutos, que trazem ali os conceitos, as classificações básicas, os exemplos básicos, para te ajudar a tirar uma dúvida. É uma prova, é um curso para analista, não é para magistratura, não é para procurador da república. Então, não vai ser aprofundado aqui no momento. O que tiver que ser aprofundado, eu aprofundo aqui em sala de aula. Tá certo? Importantíssimo isso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode explorar a central de dúvidas dos CPURES. Mas você também pode falar diretamente comigo. Manda um direct lá para o Instagram, arroba professor, underline Aurélio Borrê. Aliás, me siga no Instagram, arroba professor, underline Aurélio Borrê. Por quê? Lá eu costumo postar vídeos de um minuto com dicas, faço lives. Aliás, a respeito da live, eu ainda uso o Periscope, hein? Vale muito a pena. Mais de 200 lives salvas com conteúdo jurídico. Aula de verdade, gratuita. Com assuntos que podem cair na prova. É uma boa maneira de você revisar. Às vezes está em casa, fazendo as tarefas de casa, está na academia, está indo para o trabalho, você vai ouvindo aqui um Periscope. É só me procurar lá, arroba borrê. O Facebook, você também pode me seguir, o meu canal no YouTube. Então, não é por falta de rede social que a gente não vai ter um contato direto e complementar ainda mais os estudos. Bom, vamos então começar a nossa aula aqui. E eu gostaria de falar de aspectos gerais da Líndibe. Por que aspectos gerais? Eu destaquei, como eu disse, aqueles pontos que, além de serem muito cobrados, aqueles que talvez você estivesse em dificuldade de estudar sozinhos. Por quê? Você vai ter que ler a Líndibe. Então, eu recomendo a leitura da lei aqui. Primeiro ponto de aula não é matéria. É pedindo para que você leia a lei. Não tem escapatória. Você precisa conhecer a Líndibe. Então, vai lá e leia a letra da lei. Isso é fundamental. Recentemente, a Líndibe foi alterada. Foram incluídos novos artigos que nem dizem respeito ao direito civil. É muito a questão de direito público. Mas é importante que você leia ela na sua inteireza. Pode cair em qualquer matéria. O Decreto-Lei 4657 de 42. Decreto-Lei 4657 de 42. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A conhecida Líndibe. A leitura da lei aqui é um atalho. Por quê? Você lendo a lei, você deve ler várias vezes. É uma lei pequena. A chance de uma questão estar na literalidade da lei aqui é gigantesca. Então, já é uma questão dada. Mas pode ser que caiam questões envolvendo outros temas. Ou um pouquinho, a aplicação da lei com um pouquinho mais de raciocínio jurídico. E aí eu convido vocês a analisar o artigo 1º da Líndibe. Muita gente conhece e não costuma ter dificuldade. O artigo 1º trata da entrada em vigor das normas. Quando que uma lei entra em vigor? Veja só. Existe uma diferença entre vigência e vigor. Vigência é a existência da norma. Quando eu digo que uma lei é vigente é porque ela já existe. Agora, nem toda lei que é vigente já é dotada de vigor. Por quê? Vigor é a capacidade da norma de produzir efeitos. A própria lei, o próprio legislador pode dizer esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, aí a lei vai ser dotada de vigência e vigor ao mesmo tempo. Mas o legislador pode dizer esta lei entra em vigor em um ano. Como fez o legislador no CPC de 2015, que só entrou em vigor em 2016, teve uma vacácio-legis de um ano. O que é vacácio-legis? É o período entre a publicação da norma e a sua entrada em vigor. A norma já existe, já é vigente, mas não é dotada de vigor, não tem a capacidade de produzir efeitos ainda. Agora, o artigo primeiro vai dizer Se o legislador nada disser... Vamos imaginar que o legislador editou uma norma e não diz quando ela entra em vigor. Quando que vai considerar que ela entrou em vigor? Na data de sua publicação? Não. Em 45 dias após a sua publicação. Se a lei for silente, se ela nada disser sobre a sua entrada em vigor, ela entrará em vigor na data de sua publicação. Ou, entrará em vigor em 45 dias após a sua publicação. Isso no território nacional. Porque o artigo primeiro, parágrafo primeiro, vai dizer Nos estados estrangeiros em que a lei brasileira pode ser aplicada, ela entrará em vigor após 3 meses da sua publicação. Cuidado, hein? Muitas questões de prova dizem 90 dias, mas não são 90 dias, são 3 meses. Tá certo? Bom, entendido isso, que eu tenho certeza que a maioria já sabia, fiquem tranquilos, eu sei que vocês sabem isso. Eu quero que vocês prestem atenção no parágrafo terceiro do artigo primeiro. Que vai dizer assim Então, o que que está querendo dizer? Se durante o prazo do avacácio legis ocorrer uma publicação de uma nova lei, na verdade, uma nova publicação, apenas para corrigir um texto da lei, por exemplo, ainda que seja uma mera correção do texto, Mesmo assim, o que que vai acontecer? Vai começar a contar o prazo de uma nova vacácio legis. Exemplo, a lei entraria em vigor 45 dias após a sua publicação. No dia 40, no quadragésimo dia, foi publicada uma alteração do texto daquela lei. O que que vai acontecer? A partir desse dia, vai começar a correr mais 45 dias. Ou seja, volta a correr de novo o prazo do avacácio legis. Ainda que seja para a mera correção do texto. O parágrafo quarto vai dizer As correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova. Lógico, se a lei já foi publicada, já passou a vacácio legis, ela já está em vigor, aí for publicada uma nova lei para alterar, quer dizer, melhor dizendo, for alterado o texto dessa lei, vai considerar o que? Uma lei nova. E aí vai ter que contar a novo o prazo do avacácio legis. A gente vai tratar de revogação, aí essa lei nova vai revogar a anterior, tá certo? Entenderam isso? A respeito da revogação, é importante que a gente faça algumas observações também. Veja só, uma lei, ela será vigente até que outra a revogue. Só o legislador pode retirar uma norma do ordenamento jurídico. Só uma lei pode revogar a outra. Tá certo? Só uma lei pode revogar a outra. E a revogação, ela pode ser expressa ou tácita. A revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa quando a própria lei diz que revoga a lei anterior. Por exemplo, o Código Civil de 2002 revogou expressamente o Código Civil de 16. Tá certo? Agora, a revogação também pode ser tácita. O que é uma revogação tácita? Ela não diz, a lei nova não diz que está revogando outra lei, mas ela trata inteiramente da matéria de uma outra lei, ou é com ela incompatível. Então, por exemplo, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, ele revogou o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990? Não. Por quê? O Código Civil de 2002 não trata da matéria prevista no CDC. Então, não tratou da matéria e nem revogou expressamente. Agora, quando o Código Civil de 2002 tem um capítulo sobre condomínio e edilício, ele revogou a lei de incorporação imobiliária e condomínios, que é a lei 4591 de 64, a lei 4591 de 64, a lei de incorporação imobiliária e condomínios? Sim. Nesse caso, o Código Civil de 2002 não revogou expressamente a lei 4591, mas tratou inteiramente da matéria condomínio, uma matéria que era tratada na lei 4591 de 64. Então, houve uma revogação tácita. Aliás, nesse caso, é importante diferenciar a ideia de abrogação e derrogação. O que é uma abrogação? É uma revogação total. Por exemplo, o Código Civil de 2002 abrogou o Código Civil de 16, revogou totalmente. Agora, essa lei 4591 de 64 é uma lei de incorporações imobiliárias e condomínio. Ela foi inteiramente revogada tacitamente pelo Código Civil de 2002? Não. Houve uma revogação parcial. Só a parte de condomínio foi revogada de maneira tácita pelo Código Civil de 2002. Ou seja, uma derrogação, uma revogação parcial. É importante que você leia o artigo 2º parágrafo 2º, que vai dizer assim, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Olha, muita gente erra essa questão. Veja só, não importa se a lei nova é uma lei geral ou se é uma lei especial. Por quê? Em regra, lei posterior revoga a lei anterior. Mas só vai uma lei posterior revogar uma lei anterior se ela revogar expressamente ou de maneira tácita. Se tratar inteiramente da matéria da lei anterior ou for com ela incompatível. Então não importa se a lei nova é geral ou se é especial. O que importa é saber se houve revogação expressa ou se houve revogação tácita. Tá certo? Com base nisso vamos responder vamos ver como isso tem sido cobrado em prova. Trouxe aqui uma questão pra vocês. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vamos lá. Vamos pra essa primeira questão aqui. Uma questão de 2011 da Vuneste mas mesmo que não seja a sua banca não tem problema que é o tipo de questão que pode ser cobrada em qualquer concurso. assinar a alternativa correta. Se durante a vacácia e o legis ocorrer nova publicação de texto de lei destinada à correção o prazo da obrigatoriedade com relação à parte corrigida começará a correr da nova publicação veja a resposta está correta exatamente o que diz o artigo primeiro parágrafo terceiro que a gente leu artigo primeiro parágrafo terceiro vamos vamos para a letra B então a letra A é o gabarito você tem que marcar como correta vamos ver aquilo que eu falei tem que estudar a questão não é só fazer vamos ver porque a letra B está errada os direitos adquiridos na vigência de lei publicada com incorreções são atingidos pela publicação do texto corrigido não porque o texto corrigido olha só os direitos adquiridos na vigência da lei publicada com incorreções são atingidos pela publicação do texto corrigido não porque se a lei foi publicada mas ainda está na vacácio legis essa lei nova ainda que com incorreção não pode surtir efeito ela não estaria surtindo efeito e mesmo que fosse uma lei nova a lei nova não pode retroagir para atingir o direito adquirido está lá no artigo 6º da Líndibe e também no artigo 5º inciso 36 da Constituição então está errada a letra B as correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova a princípio sim tornando-se obrigatórias de imediato veja não não necessariamente porque pode ter um prazo de vacácio legis é o artigo primeiro parágrafo 4º então está errada letra D a lei nova que estabelece disposições gerais a par das já existentes revoga a lei anterior a gente não sabe porque a gente só sabe se vai revogar se houve revogação expressa ou tácita pode revogar mas tanto é que pode que o artigo segundo parágrafo terceiro vai dizer que estabelecer disposições gerais ou especiais não revoga o que vai revogar é a revogação expressa ou tácita então tanto a letra D quanto a letra E estão erradas com base no artigo segundo parágrafo segundo desculpa não é parágrafo terceiro não artigo segundo parágrafo segundo tá certo? pra gente fechar aqui esses aspectos gerais da Lindb eu trouxe pra vocês uma outra questão que trabalha o efeito repristinatório da lei então vamos entender antes de analisar a questão a diferença de efeito repristinatório desculpa a diferença de repristinação para efeito repristinatório mas eu quero que você complemente o seu material de apoio repristinação e efeito repristinatório das decisões judiciais tá? então você pode colocar aqui repristinação ou efeito repristinatório da lei escreve aí repristinação ou efeito repristinatório da lei e efeito repristinatório das decisões judiciais vamos começar pela repristinação o que seria a repristinação ou o efeito repristinatório da lei anota aí no seu caderno repristinação ocorre quando uma lei revogada retoma sua vigência em razão da revogação da lei revogadora anote que você vai entender repristinação ou efeito repristinatório da lei ocorre quando uma lei revogada retoma sua vigência em função da revogação da lei revogadora parece até um jogo de palavras né mas dá pra desenhar no quadro olha só imagina que você tem a lei a em vigor aí vem a lei b e revoga a lei a o que aconteceu com a lei a deixou de existir perdeu a sua vigência mas depois vem a lei c e revoga a lei b se a lei c ao revogar veja o que eu estou dizendo se se a lei c ao revogar a lei b fizer com que a lei a retome a sua vigência qual o nome desse fenômeno repristinação ou efeito repristinatório da lei a lei c teria um efeito além do efeito revogatório de revogar a lei b um efeito repristinatório em relação a lei a e aí eu pergunto pra vocês e é isso que vai cair na prova a repristinação pode ocorrer a repristinação é a regra no ordenamento jurídico brasileiro não a repristinação ou efeito repristinatório da lei é a exceção no ordenamento brasileiro o artigo segundo parágrafo terceiro agora sim o artigo segundo parágrafo terceiro vai dizer que a repristinação só pode ocorrer se a lei nova expressamente dispuser então se a lei c revoga a lei b isso não faz com que a lei a retome a sua vigência só se a lei c expressamente disser que está revogando a lei b e repristinando a lei a fazendo que a lei a retome a sua vigência só assim pode ocorrer repristinação e o que que seria o efeito repristinatório das decisões judiciais vamos lá coloca aí no seu caderno efeito repristinatório das decisões judiciais ocorre quando uma lei revogada retoma sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora vou repetir quando a lei revogada retoma sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora bota uma observação essa declaração de inconstitucionalidade deve ocorrer em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade essa declaração de inconstitucionalidade deve ocorrer em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade ou perante o STF numa adi ou perante os tribunais estaduais quando você está questionando a constitucionalidade de uma norma estadual numa representação de inconstitucionalidade numa RI tá certo veja só a dinâmica imagina que você tem a lei A em vigor aí vem a lei B e revoga a lei A aí posteriormente a constitucionalidade da lei B é questionada perante o STF numa adi uma ação declaratória de inconstitucionalidade e se o STF declarar a lei B inconstitucional o que acontece a lei A retoma sua vigência por quê porque o STF quando declara uma norma inconstitucional ela não perde a sua vigência ela não deixa de existir só que ela é declarada nula a declaração de inconstitucionalidade vem a natureza de nulidade então é como se a lei B nunca tivesse produzido efeitos entre esses efeitos é como se ela nunca tivesse revogado a lei A então veja aqui é automático aqui é a regra o efeito repristinatório da decisão judicial em sede de controle concentrado é a regra se o tribunal declara a lei B inconstitucional automaticamente as leis revogadas por ela retomam a sua vigência essa é a regra agora excepcionalmente o próprio tribunal pode evitar isso por exemplo no artigo 11 parágrafo 2 da lei 9868 de 99 por exemplo o STF pode ver que não é conveniente que a lei A retome a sua vigência e ele pode declarar a lei B inconstitucional com efeitos ex nunc dali pra frente pra que não ocorra repristinação por que professor? porque imagina que a lei A é pior que a lei B a lei A já era inconstitucional aí o legislador tentou corrigir mas não remendou direito aí o STF declarando a lei B inconstitucional vai fazer com que uma lei muito pior volte a ter vigência entenderam? volte a ter vigência não volte a ter vigor vigência ela já tinha estava revogada desculpa volta a ter vigência mesmo porque ela foi revogada pela lei B entenderam? por que? a lei A era vigente foi revogada pela lei B perdeu a vigência quando o STF declara inconstitucional a lei B essa lei retoma sua vigência porque é como se a lei B nunca tivesse produzido efeitos entenderam? isso agora a gente consegue responder a questão mas olha o cuidado que tem que ter em vez do examinador perguntar sobre repristinação ele usou o sinônimo o denominado efeito repristinatório da lei para confundir o candidato que conhece o efeito repristinatório das decisões judiciais então estamos falando de repristinação aqui letra A segundo o entendimento majoritário foi adotado como regra geral no direito brasileiro não a repristinação é exceção já está errada a letra A segundo o entendimento majoritário não foi adotado como regra geral no direito brasileiro implica a restauração da lei revogada se extinta a causa determinante da revogação a princípio está correto vamos ver a letra C foi adotado como regra geral errado letra D foi adotado como regra geral errado porque a repristinação é a exceção não foi adotado como regra geral o efeito repristinatório da lei mas olha como ele botou três opções como regra geral porque o aluno pensa às vezes no efeito repristinatório da decisão judicial tá certo importante perceber isso perfeito gente fechamos aqui o nosso primeiro bloco que eu trabalhei esses aspectos gerais da língua aqueles que eu considero mais difíceis para você estudar sozinho vimos algumas questões mas você vai no seu material de apoio estudar tudo sobre língua e vai ler a letra da lei pode fazer isso até antes de assistir o próximo bloco porque no próximo bloco a gente já vai trabalhar pessoa natural entrando no estudo do código civil propriamente dito tá certo aguardo vocês um grande abraço até lá bom meus amigos vamos falar agora de pessoa natural ingressar no estudo da pessoa natural e para entender bem o que é pessoa natural você precisa compreender que pessoa é um gênero que vai englobar tanto pessoa natural como pessoa jurídica então pessoa é sinônimo de sujeito de direitos e obrigações toda pessoa é sujeito de direitos e obrigações tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica podem titularizar relações jurídicas mas existe algo em comum entre a pessoa natural e a pessoa jurídica que fazem com que elas possam titularizar essas relações jurídicas ambas detêm a chamada personalidade jurídica então vamos ingressar no estudo da pessoa natural entendendo o que é personalidade jurídica veja personalidade jurídica o conceito mais é clássico possível é aquele que vai dizer que personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações então veja só uma criança de 3 anos de idade pode comprar um imóvel de 1 milhão de reais figurar como compradora lá na escritura pública de compra e venda a resposta é sim ela pode ela não vai poder fazer isso sozinha porque ela não tem capacidade jurídica nós vamos ver mas como é uma criança de 3 anos de idade já é uma pessoa já tem aptidão genérica para contrair direitos e obrigações então pode comprar um imóvel sim tá certo bom você precisa saber quem são os entes despersonalizados porque esse nome entes despersonalizados porque são aqueles entes que não são dotados de personalidade jurídica entes despersonalizados são aqueles que não tem personalidade jurídica mas por uma concessão do ordenamento jurídico podem praticar determinados atos que são atinentes a sua própria existência exemplo de entes despersonalizados pode ser uma questão de prova condomínio massa falida espólio o condomínio a massa falida o espólio não são nem pessoa natural nem pessoa jurídica mas podem contrair praticar certos atos por exemplo o condomínio ele pode comprar materiais de limpeza pode celebrar contratos de prestação de serviço para a reforma da fachada de um prédio tem relações trabalhistas com seus empregados paga tributos pratica determinados atos jurídicos mas não é pessoa nem pessoa natural nem pessoa jurídica é um ente despersonalizado o espólio também pode alienar bens que compõem herança com autorização judicial condomínio espólio massa falida podem estar em juízo como autores e réus ou seja muito embora eles tenham o que Pontes de Miranda dizia personalidade judiciária eles não tem personalidade jurídica tem personalidade judiciária porque podem atuar em juízo mas não tem essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações mas você precisa compreender também não apenas o que é personalidade jurídica mas entender também o que seria chamada capacidade jurídica capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica é a maior ou menor extensão dos efeitos da personalidade de uma pessoa veja só eu não tenho como ser mais ou menos pessoa ou eu sou pessoa ou eu não sou pessoa ou eu tenho personalidade jurídica ou não tenho personalidade jurídica agora eu posso ter mais ou menos capacidade por isso que a capacidade jurídica vai se subdividir em capacidade jurídica de direito e capacidade de fato capacidade jurídica de direito ou de gozo e capacidade de fato ou exercício a capacidade jurídica de direito ela coincide com a personalidade jurídica com o conceito de personalidade jurídica por quê? porque é a maior extensão dos efeitos dessa personalidade então se você tem personalidade jurídica tem uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações você vai ter capacidade jurídica de direito desde o nascimento você já tem essa capacidade agora nem todos vão ter capacidade de fato ou de exercício por quê? a capacidade de fato ou exercício é a possibilidade de exercer por si só os atos da vida civil e quem é que não tem capacidade de fato então? os incapazes aqueles incapazes do artigo 3º os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes do artigo 4º do código civil veja só no exemplo que eu dei uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento de 1 milhão de reais figurar como compradora numa escritura pública de convivenda a resposta é sim porque ela sendo pessoa já tem uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações tem personalidade jurídica tem capacidade de direito desde o nascimento porque é justamente essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações por isso que alguns autores como Carlos Roberto Gonçalves vão dizer que a capacidade o conceito de capacidade de direito coincide com personalidade jurídica mas essa criança de 3 anos de idade apesar de poder comprar o imóvel não vai poder fazer isso sozinha porque ela tem 3 anos é absolutamente incapaz deverá estar representada por seus pais entenderam a lógica muito importante isso aliás já vale a gente vai estudar as incapacidades mas já vale aqui o destaque veja só os absolutamente incapazes do artigo 3º como eles são incapazes como eles não tem capacidade de fato para praticarem atos jurídicos eles precisam estar representados tá certo os relativamente incapazes do artigo 4º precisam estar assistidos anote aí quando um absolutamente incapaz do artigo 3º pratica um negócio jurídico sem estar representado esse negócio jurídico é nulo a sanção é nulidade absoluta artigo 166 inciso 1º agora quando um relativamente incapaz do artigo 4º pratica um negócio jurídico sem estar assistido esse negócio jurídico será anulável a sanção é a nulidade relativa artigo 171 inciso 1º tá certo então você percebe que a representação é um instituto que visa suprir uma incapacidade absoluta já a assistência visa suprir uma incapacidade relativa agora não vamos ficar apenas nesses conceitos básicos o que seria chamada legitimação vou pegar um exemplo aqui mas antes do exemplo vamos definir legitimação seria uma capacidade específica para certos atos uma capacidade específica para certos atos que vão exigir uma autorização especial ou a ausência de uma limitação circunstancial entenda exemplo João tem 40 anos de idade é plenamente capaz ou seja tem capacidade de direito e de fato plenamente capaz e ele tem um único imóvel e dois filhos será que João tendo dois filhos e apenas um imóvel ele pode vender esse imóvel para um amigo sem autorização dos filhos filhos a resposta a resposta é sim o apartamento é dele ele pode vender para quem ele quiser não precisa da autorização dos filhos não há problema aqui agora será que ele pode pegar esse imóvel e vender para o seu filho mais novo ele até pode mas para fazer isso ele vai precisar da autorização dos demais descendentes e do cônjuge ou seja ele tem capacidade plena ele pode vender para quem ele quiser o apartamento só que para vender para um dos seus filhos especificamente para esse ato ele precisa de autorização dos demais descendentes e do cônjuge por que? o artigo 496 diz artigo 496 é anulável a compra e venda de ascendente para descendente sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge então veja o que que faltaria para João aqui faltaria para ele legitimação legitimidade para esse negócio não é um problema de personalidade jurídica não é um problema de capacidade jurídica o que ele não teria é a legitimação ele só estará legitimado se os outros autorizarem entenderam a lógica importantíssimo isso vamos ver como é que esses temas básicos são cobrados em provas muitas vezes os alunos falam poxa eu vejo isso desde a faculdade mas é importante para concurso veja só prova de juiz federal TRF4 2014 vamos colocar aqui na tela para vocês já está no seu material de apoio também sempre importante acompanhar a aula e diz assim a incapacidade é a restrição legal aos atos da vida civil está certo isso sim se você é incapaz você tem uma restrição que você não tem capacidade de fato sendo esta na ordem jurídica brasileira exclusivamente de fato ou exercício veja só a incapacidade ela é exclusivamente de fato ou exercício você pode ficar na dúvida às vezes mas a resposta é sim a incapacidade é uma restrição e na ordem jurídica brasileira só há que se falar em incapacidade de fato ou exercício não existe incapacidade de direito a capacidade de direito todos nós temos desde o nascimento mas nem todo mundo tem capacidade de fato ou exercício então os incapazes são exclusivamente aqueles que não tem capacidade de fato ou exercício essa alternativa aqui assertiva estaria correta bom nós analisamos esses conceitos de personalidade jurídica capacidade jurídica legitimação vimos como o tema foi cobrado em prova agora precisamos trabalhar também o início da personalidade jurídica da pessoa natural quando que eu posso afirmar que a pessoa adquire personalidade jurídica em qual momento é adquirida a personalidade jurídica da pessoa natural bom nós temos diversas teorias as principais aquelas que mais caem em concurso são teoria natalista e teoria concepcionista vamos fazer um raciocínio lógico silogístico aqui partindo de premissas maiores para menores para a gente entender e não esquecer mais essas teorias é um tema batido é é um tema que você já viu várias vezes provavelmente sim mas por isso mesmo você tem que saber dar uma aula sobre esse tema diferenciar bem as duas para não ser surpreendido em prova então eu criei um esquema lógico para você colocar na sua cabeça vamos primeiro pela teoria natalista pela teoria natalista o início da personalidade jurídica jurídica se dá com o nascimento com vida é a partir do nascimento com vida que a pessoa adquire personalidade jurídica essa aptidão genérica para contrair direitos e obrigações e aí você precisa saber quando que se dá o nascimento com vida o nascimento com vida se dá com o primeiro ingresso de ar nos pulmões com a primeira respiração assim se dá o nascimento com vida logo um raciocínio lógico se a personalidade jurídica só é adquirida com o nascimento com vida o nascituro o bebê na barriga da mãe já tem personalidade jurídica para a teoria natalista não e assim que vai cair na prova é controvertido como é que cair uma prova de primeira fase objetiva por exemplo afirmando para a teoria natalista o nascituro não é pessoa tá certo? tá certo ele não tem personalidade jurídica ele não é pessoa para a teoria natalista porque pessoa só depois do nascimento com vida e se o nascituro não é pessoa ele é o que? para a teoria natalista o nascituro é apenas parte do corpo materno se ele não é pessoa ele é apenas parte do corpo materno repito para a teoria natalista ele não tem direitos ele teria apenas expectativa de direitos que seriam confirmados com nascimento com vida entenderam? não fica preocupado qual a teoria adotada porque é controvertido preste atenção em qual teoria está sendo afirmada na sua prova para a teoria natalista o nascituro não é pessoa marca certo é isso não tem direitos não tem direitos fundamento da teoria natalista artigo segundo do código civil primeira fase primeira parte artigo segundo do código civil primeira parte agora vamos ver a teoria concepcionista para a teoria concepcionista o início da personalidade jurídica se dá como o próprio nome indica desde a concepção é com a concepção que já há ali uma pessoa que é adquirida a personalidade jurídica e aí fica a pergunta quando que se dá a concepção e a concepção se dá com a nidação a nidação do embrião no útero materno é a fixação do embrião no útero materno assim se dá a concepção nas primeiras semanas após a fecundação ocorre a nidação então eu posso concluir que o nascituro o bebê na barriga da mãe para a teoria concepcionista ele já é uma pessoa porque ele já tem personalidade jurídica essa é a ideia essa é a ideia da teoria concepcionista então se o nascituro já é uma pessoa ele já tem direitos para a teoria concepcionista sim ele já tem direitos e podemos citar alguns dos direitos o nascituro como por exemplo o direito de ser donatário eu posso doar um apartamento para o filho que a minha irmã carrega no ventre o nascituro tem direito de ser herdeiro legítimo e testamentário o nascituro tem direitos da personalidade direito a uma gestação saudável e pré-natal então são muitos direitos de fato e qual é o fundamento da teoria concepcionista a teoria concepcionista vai dizer que o fundamento está no mesmo artigo segundo do código civil mas na sua segunda parte que diz assim a personalidade jurídica da pessoa natural começa com o nascimento com vida aí a segunda parte estando resguardados desde a concepção os direitos do nascituro não vão perguntar na prova para você qual a teoria adotada pelo código civil qual a teoria que prevalece mas você precisa entender que para a jurisprudência para o STJ é adotada a teoria concepcionista isso pode ser afirmado na prova então existe uma aplicação prática do reconhecimento dos direitos da personalidade do nascituro a teoria concepcionista vai dizer que o nascituro não tem direitos patrimoniais ainda esses vão ser confirmados com o nascimento com vida mas os direitos da personalidade eles já teriam então veja só aqui o STJ no informativo 360 informativo antigo mesmo mas só para você ver a relevância do tema reconheceu o dano moral em favor do nascituro pelo falecimento do seu genitor veja só o pai de família morreu em razão de um acidente de trabalho por culpa do empregador e deixou esposa e dois filhos bom naturalmente a esposa e os filhos podem pleitear uma indenização pela morte do seu pai do chefe de família no caso não que todo pai seja chefe de família mas nesse caso específico era mas pode pedir indenização pela perda do genitor ninguém discute isso o problema é que quando ele morreu ele deixou o esposo e dois filhos e tinha um filho no ventre da sua esposa sua esposa carregava o filho no ventre e aí esse que não era nascido ainda quando o seu pai faleceu também tem direito tal qual os irmãos já nascidos a pleitear dano moral lembrando que dano moral é lesão a direitos da personalidade e a resposta do STJ é sim ele tal qual os outros irmãos sofreu a perda de um parente vai variar muito o critério de indenização o valor mas não há dúvida que sofre dano moral por exemplo tem decisões que entendem que aquele que estava no ventre materno que não sentiu a dor da perda merece um dano moral menor do que os irmãos que já eram nascidos mas vai ter julgado que vai dizer que aquele que sequer chegou a conhecer o pai tem um direito a um dano moral maior um valor maior mas isso daí não vai ser cobrado em prova o que vai ser cobrado em prova é que reconhece-se sim dano moral ao nascituro ou seja o STJ adotando a teoria concepcionista e eu deixei outro julgado do informativo 547 no material de vocês falando exatamente também de outra situação com relação ao DPVAT a indenização por DPVAT então vale a pena dar uma lida nesse tema mas temos que destacar ainda um enunciado do CJF enunciado número 1 da jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal esse enunciado 1 traz aqui questões realmente relevantes porque ele reflete a adoção também da teoria concepcionista veja só a proteção que o código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne os direitos da personalidade tais como nome imagem e sepultura então fica claro que até mesmo o natimorto que já foi nascituro algum dia tem esses direitos da personalidade como nome imagem e sepultura não é porque houve um aborto que não tem direito a sepultar aquele natimorto não é porque ele nasceu morto que não teria direito a ser registrado o seu nome isso inclusive gera várias demandas judiciais nesse sentido porque a lei de registros públicos a lei 6.015 de 70 ela 73 né 6.015 de 73 ela não traz a possibilidade do registro do nome do natimorto na certidão de óbito de natimorto então isso gera algumas demandas judiciais que as mães querem registrar na certidão o nome que elas já estavam mudando a criança durante a gravidez então por isso que temos esse enunciado aí para reforçar esse direito perfeito gente ótimo vamos falar agora sobre o fim da personalidade jurídica da pessoa natural se nós trabalhamos o início da personalidade jurídica da pessoa natural temos que falar também do fim da personalidade jurídica e quando se dá o fim da personalidade jurídica da pessoa natural o fim da personalidade jurídica se dá com a morte a morte representa o fim da personalidade jurídica só que nós temos dois tipos de morte morte real e morte presumida nós temos a morte real e a morte presumida qual a diferença vamos lá morte real é aquela morte constatável através dos sentidos em que você tem um cadáver para atestar que a pessoa morreu a morte real ela é caracterizada pela morte encefálica pela paralisação da atividade encefálica então o indivíduo ele não morre quando ele termina de respirar ele não morre quando para o coração de bater ele é considerado morto com a paralisação da atividade encefálica com a chamada morte cerebral os médicos constatando essa morte cerebral de acordo com a lei 9.4.34.97 já estão autorizados inclusive a retirar órgãos para fins de transplante entenderam importante ter essa noção agora nós temos a morte presumida a morte presumida ela pode se dar de duas formas morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência então morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência vamos começar pela morte presumida sem declaração de ausência por que o nome é morte presumida porque aqui nós não temos o cadáver para atestar que a pessoa morreu não temos uma certeza física da morte e a morte presumida sem declaração de ausência está prevista no artigo 7 incisos 1 e 2 do código civil veja só a morte presumida sem declaração de ausência vai ocorrer naquelas situações em que o indivíduo desapareceu sem deixar notícias ele desapareceu desculpa essa é a morte com declaração de ausência ele desapareceu numa situação geradora de probabilidade de morte então repetindo a morte presumida sem declaração de ausência é aquela que o indivíduo desaparece numa situação geradora de alta probabilidade de morte o indivíduo desapareceu num desastre aéreo num naufrágio num incêndio num desabamento todo mundo viu ele entrando no avião ele estava na lista de passageiros o avião caiu em alto mar o corpo dele não foi encontrado ou então quando o indivíduo é feito prisioneiro ele desaparece em campanha em guerra não é muito comum no Brasil mas se isso acontecer são situações geradoras de alta probabilidade de morte cessadas as buscas no caso do inciso primeiro ou dois anos depois do término do conflito não tendo o indivíduo retornado no inciso segundo o juiz pode declarar a morte presumida veja não há um procedimento aqui com vários prazos caiu o avião o corpo não foi encontrado cessadas as buscas pelas autoridades já pode a família pleitear o que? a declaração de morte presumida através da chamada ação de justificação de óbito lá do artigo 88 da lei 6015 de 73 aliás uma lei que deve ser estudada pelo menos a letra da lei cada vez mais cai em prova então o que que acontece aqui o indivíduo desapareceu sem deixar notícias desapareceu sem deixar notícias não desapareceu no desastre aéreo cessadas as buscas a família vai pleitear a declaração de morte presumida e o juiz declarando a morte a sentença do juiz vai ter eficácia ex tunc ele vai ser considerado morto desde o desaparecimento o juiz vai fixar uma data da morte presumida não confundir a morte presumida sem declaração de ausência com a morte presumida com declaração de ausência lá do artigo 6 do código civil e o seu procedimento no artigo 22 a 39 do código civil é muito importante que você faça esse dever de casa a gente vai passar aqui por alto no procedimento mas leia no artigo 22 a 39 até entender e memorizar esses artigos porque eles caem em prova veja só na morte presumida com declaração de ausência na verdade não temos morte aqui nós temos uma situação de ausência o que é a situação de ausência quem é o ausente o ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias o ausente é aquele que desaparece sem deixar notícias o que eu estava antecipando é aquele que desaparece sem deixar notícias então veja olha o problema para a família imagina um pai casado com duas filhas ele desapareceu saiu para trabalhar e não voltou podemos concluir que ele morreu não há professor numa cidade como Rio de Janeiro São Paulo que são cidades violentas a gente pode concluir que ele morreu não tem que ter um dado concreto alguém tem que ter visto ele em uma situação de perigo então nós temos uma situação de ausência diante da ausência o que a família vai pedir a declaração de morte não a família vai pedir que seja declarada a ausência aí vai iniciar um procedimento de ausência lá do artigo 22 a 39 que tem três fases a fase primeira da arrecadação dos bens do ausente chamada fase da curadoria dos bens do ausente o juiz vai declarar a ausência e vai perguntar olha o que que esse homem deixou aí aí deixou uma casa um apartamento e um carro esses bens vão ser arrecadados e vai ser nomeado um curador para cuidar desses bens preferencialmente o cônjuge porque imagina o drama dessa família o pai saiu para trabalhar e não voltou além do sofrimento da incerteza a casa está no nome dele o apartamento está no nome dele o carro está no nome dele como é que essa família vai alugar o imóvel como é que vai vender o carro então vai pedir a declaração de ausência os bens vão ser arrecadados e vai ser nomeado um curador não do ausente mas um curador dos bens do ausente e aí passado um ano depois da arrecadação dos bens do ausente ou três anos se o ausente tinha deixado um procurador aí essa família pode pleitear a esposa os filhos podem pleitear a a sucessão provisória que é a segunda fase do procedimento de ausência a sucessão provisória para que serve isso? nessa fase os herdeiros do ausente já vão ser emitidos na posse já vão poder ter a posse dos bens deixados pelo ausente então vai poder alugar o apartamento e receber os aluguéis não tem a propriedade ainda não pode vender mas já tem a posse são emitidos na posse e atenção somente 10 anos 10 anos depois da sucessão provisória não é do desaparecimento sempre tem essa pegadinha em prova 10 anos depois da sucessão provisória é que a família pode pleitear a declaração né a sucessão definitiva e para ocorrer a sucessão definitiva o juiz aqui vai declarar a morte presumida do ausente aí o juiz vai declarar que ele morreu porque há certeza que ele morreu? não mas o juiz precisa fazer isso para na sucessão definitiva os bens do ausente serem transmitidos para os seus herdeiros aí aqui vai transferir a propriedade realmente aí os herdeiros vão receber os bens do ausente entenderam isso? então só aqui que ocorre a declaração de morte presumida depois de todo o procedimento de ausência algumas considerações que devemos fazer ainda primeiro e se o ausente retornar? estamos falando da questão do retorno do ausente bom se o ausente retornar depois de já ter sido declarada sua morte presumida você tem que verificar quando que ele retornou se ele retornar em até 10 anos em até 10 anos depois da declaração da morte presumida dele da sucessão definitiva ele pode recuperar os bens no estado em que se encontrarem bem como os subrogados em seu lugar então depois que o ausente declarado morto ele pode recuperar os bens se ele retornar ah, mas o filho vendeu a casa e com dinheiro comprou um apartamento ele recupera o apartamento foi subrogado entenderam a lógica? mas veja é muito tempo porque vamos imaginar uma situação o indivíduo desapareceu um ano depois ou seis meses depois a família pleiteou a declaração de ausência foi arrecadado os bens um ano depois da declaração de ausência sucessão provisória dez anos depois sucessão definitiva já passaram-se mais de onze anos e o ausente ainda tem dez anos para retornar não é dez anos de desaparecimento dez anos da sucessão definitiva se ele retornar depois disso ele não recupera mais nada tá certo? e aí temos um enunciado da oitava jornada de direito civil importantíssimo que pode cair na sua prova da oitava jornada de direito civil enunciado 614 que vai dizer que as regras referentes ao retorno do ausente do artigo 39 também podem ser aplicadas para o retorno do morto presumido lá do artigo 7 porque no artigo 7 não fala e se o náufrago retornar e se aquele que estava desaparecido no acidente aéreo retorna não tem um artigo expresso a doutrina já dizia que por analogia a gente poderia aplicar o artigo 39 que cuida do retorno do ausente também para o retorno do morto presumido do artigo 7 isso agora está sedimentado enunciado 614 tá certo? uma última consideração que eu quero fazer com vocês com relação à ausência é a seguinte existe uma maneira de você abreviar esse procedimento de ausência que é longo é no caso do indivíduo quando desapareceu é no caso do indivíduo que já tem mais de 80 anos e já está desaparecido há mais de 5 olha só se no momento do pedido da declaração de ausência o ausente já conta com mais de 80 anos está desaparecido há mais de 5 a lei autoriza que seja pedido direto a sucessão definitiva isso está no artigo 38 exemplo o ausente hoje teria 81 anos e está desaparecido desde que ele tinha 75 anos de idade então ele já tem mais de 80 anos e está desaparecido há mais de 5 então já posso pedir direto a sucessão definitiva é o que vai dizer o artigo 38 do código civil para a gente arrematar aqui vamos ver uma questão de prova do Ministério Público de Minas Gerais 2018 a morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas define em regra o fim da personalidade veja só aqui nós temos uma questão interessante por que a morte baseada na ausência de todas as funções neurológicas significa que a morte cerebral ela define em regra o fim da personalidade está errado a questão assertiva é um pouco confusa mas ela está errada por que porque a morte cerebral é uma situação de morte real mas não é em regra é sempre tendo morte cerebral está sempre morto não tem exceção então essa palavra em regra fica estranha e também pode dar a entender que é a única forma de gerar o fim da personalidade não existem dois tipos de morte morte real e morte presumida então essa assertiva não está correta a morte baseada na ausência todas as funções neurológicas gera morte real sempre não é em regra entendeu o detalhe da questão tem que ficar atento tá certo bom fechamos aqui o nosso encontro e espero nos encontrarmos no próximo tá certo a gente se vê até já tchau 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 tchau